Considere os seguintes álcoois, é o metanol, depois aqui o butanol, depois o propanol e depois o etanol, tá? Butanol e propanol, um aqui. Marca alternativa é que tem a ordem crescente, ou que apresenta em ordem crescente, a solubilidade desses álcoois em água. Pessoal, o que acontece com álcoois em geral, tá? A solubilidade deles depende da porção deles que é solúvel em água e da porção que é apolar. Então, nesse caso, vou pegar aqui o ápice do apolar, do menos solúvel, tá? Seria esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é muito pouco solúvel, tá? Por que ele é muito pouco solúvel? Ele tem aqui uma enorme cadeia que tem características mais apolares. Ele é mais afim, ou interage melhor com moléculas também apolares, tá? E somente essa porção aqui é apolar. Como isso aqui é constante em todas as moléculas apresentadas, eu vou ter a seguinte relação. Quanto menor for a cadeia alifática do meu álcool, ou seja, a cadeia aqui derivada de hidrocarbonetos, né? Mais solúvel em água será o meu álcool. Ou seja, o metanol, teoricamente, é o mais solúvel em água. Então, nesse sentido aqui, ó, aumenta a minha solubilidade em água. Beleza? Nesse sentido. Então, como ele quer a ordem crescente mesmo, tem que ser do que é menos solúvel para aquele que é mais solúvel. Então, eu posso falar que o correto aqui seria a minha letra A. 2, 3, 4 e 1. A ordem correta de crescimento da solubilidade. Então, lembra, quanto maior for a cadeia do álcool, menor é a sua solubilidade em água, como a gente pode ver, porque ele tem a porção apolar sendo acrescida nessa brincadeira. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.